Fala pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de explicações aqui sobre o Campeonato Mundial de Hotax aqui no RMC Grand Finals. O Marcelo Tchaca explicou para vocês que cada fabricante de chassi tem a sua tenda, onde tem todas as peças, todo acessório que o piloto precisa quando acontece alguma coisa com o kart, quanto o kart bate, falta peça, adesivo de carenagem, precisa até alinhar o kart então tem todas essas tendas que estão aqui espalhadas aqui dentro do pátio e eu vou mostrar tentar mostrar um pouquinho delas para vocês aí. Então aqui fica a tenda da fábrica da Sodi Kart que ela está sendo da categoria Senior, que é no caso a Hotax Max. O pessoal fica tudo aqui, ali dentro é a fábrica o pessoal está aqui fora, aqui dentro é uma mesa de gabarito, aqui tem um kart montado, o pessoal fica ali no atendimento no balcão fica tudo aqui o pessoal para poder atender na fábrica da Sodi. Vamos ali logo a frente mostrar para vocês a outra fábrica. Aqui o kart da Sodi montadinho É dessa forma que o piloto recebe o kart aqui no Campeonato Mundial, todo montado, sem o banco, para ele fazer a parte do banco da forma que ele quiser e essa aqui é a tenda da Sodi. Logo ao lado tem a tenda da Bireo Art no caso da DD2 Max, desculpa, da DD2 Master é o chassi Charles de Klerk que é fabricado pela Bireo Art aqui é o nome aqui ó informações, peças e tudo mais aqui está o pessoal da terra, por coincidência o bocão está aqui o pessoal do atendimento onde todas as peças ficam aqui ó carenagem, adesivo, pessoal do atendimento tem também camiseta alguns outros equipamentos também jaqueta, camiseta cartilor estruturada aqui aqui já é a parte da oficina aqui esse é o Charles de Klerk né aqui que está equipando a categoria DD2 Master é o mesmo do bocão e do Rubinho esse aqui já está com o banco mas ele vem sem o banco montado né assim que os pilotos recebem quando faz o sorteio aqui é uma mesa por coincidência está aqui o o Rafa e o e o Tchaca alinhando o kart do bocão o pessoal fazendo todo o alinhamento e o trabalho e aqui está o ferramental deles essa aqui é a tenda da Bireo Art que nesse final de semana está atendendo tanto a DD2 quanto a DD2 Master eu mostrei o Charles de Klerk esse é o Bireo Art que está equipando os pilotos da DD2 DD2 graduados esse é o kart dessa forma que ele vem para o piloto ao lado tem a Praga Kart antes de ir para a Praga Kart eu esqueci de mencionar que também a Mini Max é também a Bireo Art é fornecedora para a Mini Max também nesse final de semana e eu estava esquecendo disso aí então aqui ó Mini Max também que no caso é o Eduardo Kirch que está brasileiro né que está participando dessa categoria esse é o kart da Mini Max da Bireo Art também aqui é a tenda da Praga Kart a tenda da Praga Kart está equipando os karts da Micro Max esse é o Micro Max e aqui é o kart da Junior Max então a Praga Kart está equipando essas duas categorias né e é assim que vem o kart ó vem montadinho já pro piloto sem pneu sem o banco só montar o banco regular o que ele quiser pneu da forma que ele quiser vamos tentar mostrar aqui dentro um pouquinho um pouquinho aqui da tela bom dia bom dia bom dia aqui são as peças ali fica a parte da oficina a tenda da Praga Kart pessoal das peças do atendimento obrigado obrigado pra finalizar isso aqui é o pátio principal ali são onde os pilotos fazem fila pra poder entrar diretamente no parque fechado é isso aí pessoal mostrei pra vocês todas as tendas dos fabricantes que fornecem os equipamentos pra esse final de semana pra essa semana inteira aqui de mundial aqui na RMC Grand Finals então tem a Sodie a Praga Kart a Bireo Art e a Bireo Art com dois modelos com Bireo Art e com Charles Leclerc espero que vocês tenham gostado da explicação aí até breve